Bateu aquela vontade de comer aquele doce maravilhoso e super caprichado? Liga direto para o delivery da Sodiê aqui em Porto Alegre, que fica na Zona Sul, na Oto Niemeyer. E uma sugestão, pede alpes suíços ou então delícia de leite 2 com leite ninho. Gente, é de comer rezando, porque as tortas e os doces da Sodiê são todos feitos com produtos da Nestlé. E a Sodiê tem uma tradição já bem grande aqui no Brasil e também é muito conhecida nas suas 300 lojas só aqui no nosso país e uma loja em Orlando. A Sodiê tem os melhores doces e os melhores salgados. Você pode ir até a Zona Sul aqui em Porto Alegre, na Oto Niemeyer, para conhecer a Sodiê e conhecer todos os produtos. Ou então pedir o delivery da Sodiê, que a Sodiê entrega na porta da sua casa.